Procura-me em todo o lado Só pra ver que não me encontres Pra ver que estavas errado No fim, no final de contas Procura-me em outras caras Procura-me em outros braços Procura-me em outras casas E pede pelo meu abraço Não se encontra duas vezes O que eu te dei Há quem viva a vida inteira Sem achar alguém Que faça tudo o quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Fomos quase tudo Foi por um dia Procura-me em outros beijos Procura-me em outras salas Procura por mim ao espelho Na dor que sentes e calas Procura-me no silêncio Procura por mim depois No rescaldo do teu erro No que ficou de nós dois Não se encontra duas vezes O que eu te dei Há quem viva a vida inteira Sem achar alguém Que faça tudo o quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Fomos quase tudo Foi por um trem E aí E aí E aí Aplausos